agradável e que não desperte a ira de Deus. O que que eu posso fazer do mundo, de pecado, de coisas agradáveis sem que isso desperte a ira de Deus? O que que o crente pode e que não pode? Quando alguém se preocupa com isso, já está mal, pessimamente diante de Deus. O apóstolo Paulo trata desse assunto no final do capítulo 2 de Colossenses, ele diz, olha, toda essa doutrina toda que estabelece pode e não pode, isso é coisa da carne, é da cabeça, de líderes que querem se vangloriar da obediência dos liderados e ficam estabelecendo regrinha, não toque isso, não pode fazer isso, não vista assim, não coma isso, não faça aquilo, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Todas as igrejas, todos os líderes que se dedicam a isso são vaidosos, soberbos, carnais, isso só atende a vaidade desses líderes que querem manusear o povo, controlar a consciência do povo, estabelecendo pode e não pode. No novo testamento não existe esse conceito de pode e não pode, isso é do antigo testamento, nós temos, quando nos convertemos, o Espírito Santo que vem nos guiar e dirigir em tudo o que devemos ou não devemos fazer, mas não há regras pré-estabelecidas, a mesma coisa pode ser pecado para uma pessoa que é um crente velho e não ser pecado para uma pessoa que é crente novo ainda que não entendeu aquilo, então não há uma regra de pecados, toda pessoa, crente que se preocupa com isso já está mal, no fundo do seu coração a pessoa está querendo uma liberdade, uma abertura de Deus para fazer alguma coisa do mundo e não perder a salvação ou não perder a benção de Deus, essa pessoa está mal intencionada ao pensar nisto, mas existem aos montes, nas igrejas, pessoas assim e nós temos que lidar com pessoas assim, para aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, não tem pode e não pode, foi o Santo Agostinho que disse, ame ao Senhor de todo o seu coração e faça o que quiser, o amor cobre multidão de pecados, o amor é o cumprimento da lei, se eu amo o Senhor, posso tudo, porque eu só vou querer o que é bom para Deus, entende? O apóstolo Paulo diz em Romanos 14, 23, o seguinte, a fé que você tem tem somente para você, não fique querendo enquadrar os outros na sua concepção de fé, meu irmão, e bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, ou seja, a fé que você tem tem para você e agora ande de acordo com ela, se para você vestir roupa assim é pecado, então não vista, mas não queira empurrar isso para cima dos outros, a ceia tem que ser assim, tem que ser assado, não pode tomar ceia, não pode fazer assim o assado, meu irmão, você crê nisso, ande de acordo com isso, se essa é a sua fé sincera, você vai dar conta diante de Deus pela sua fé, agora, não queira empurrar isso para cima dos outros, e mais adiante ele diz, olha, aquele que tem dúvidas já está condenado, se comer alguma coisa que, enfim, está em jogo, problema de comida, pode comer isso, não pode comer aquilo, porque o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado, isso é um princípio genérico, geral, válido para tudo, tudo o que não provém de fé na vida do cristão é pecado, se você tem dúvida, já está pecando, ao fazer alguma coisa em dúvida, não faça nada em dúvida, mas, pelo amor de Deus, não queira empurrar a sua fé para julgar o seu irmão, a sua irmã, então, assim começa o capítulo 15 de Romanos, ora, irmãos, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, senão agradarmos a nós mesmos, você tem que ajudar seu irmão, e não pisar nele, você não tem que julgar seu irmão, e querer enquadrar seu irmão dentro do seu conceito, o seu conceito é para você, você acha que tem que ser rigoroso, então seja rigoroso com você, mas ame o seu irmão, suporte, tolere, ah, mas meu irmão é todo errado, ele acha que não tem nada demais fazer isso, meu irmão, ele vai dar conta diante de Deus, e você também, você tem uma fé rigorosa, seja rigoroso para com você, eu digo, eu, seu irmão, pastor Érico, eu tenho alguns princípios muito rigorosos para mim, por exemplo, eu não vejo televisão, não vou a cinema, para dizer algumas coisas, não tomo remédio, mas enfim, aquilo que eu tenho para mim, tem que ser só para mim, eu não posso empurrar isso para cima dos outros, e o irmão está muito fraco, se ele está sendo sincero, eu vou ajudá-lo na fraqueza, mas eu não vou pisar, não vou impor sobre ele um julgo que é meu, que não é de Deus, entendeu? Aprenda isso, o que o crente pode? Olha, se você amar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, você pode tudo, este é o princípio bíblico, entenda para não dificultar a caminhada do seu irmão, agora não se condene naquilo que você estabelece para a sua vida, porque vai ser pesada a ira de Deus sobre você que se condenar, você acha que tem que fazer isso e não faz, vai ser pesada a ira de Deus sobre você que se condena, naquilo que você sabe que é certo, pense nisto.